26 minutos, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e como eu disse antes do intervalo, o assunto hoje na entrevista do dia é o quinto festival de música popular brasileira aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, que acontece agora no mês de setembro. Estamos aqui com Maurício Saleme, secretário de cultura do município, com Glauber, que é da comissão organizadora. Maurício, bom dia, prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Bom dia Claudinho, bom dia André Rubio, toda a equipe do Santa Cruz News. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui falando um pouquinho de cultura, falando de música. Legal, Glauber é a primeira vez aqui com a gente, bom dia Glauber, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer também estar falando para vocês a respeito desse evento que vai ser um evento marcante na região. Maurício, quando eu ouvi pela primeira vez, eu me recordo que nós fomos gravar entrevista com você para o SCN Notícias versão impressa, eu ainda não sabia do festival, falaram, estamos aí, vamos lançar o quinto festival. Eu falei, mas quinto? Eu acho que deve ser essa a pergunta que você mais tem respondido, né? Quinto festival, por que que é o quinto? Então, é uma referência aí aos festivais que aconteciam nos anos 80 aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, promovidos pelo Grupo Florescência, do qual eu fazia parte. A ideia de manter o quinto, chamar o quinto, é para não perder esse vínculo, né? Com aquilo que foi feito, que foi um trabalho feito durante uma época, que foi muito importante para Santa Cruz e que não seria legal a gente estar abandonando toda essa ideia, né? Embora eu acredite muito mais no futuro dos festivais nossos do que no passado. Eu quero ter os olhos voltados para o futuro, para frente, mas sem perder aquela referência que é de onde viemos. O porquê estamos realizando isso? Foi porque alguém algum dia, em um tempo passado, realizou, fez e, graças a Deus, naquela época chegamos a ser vistos, né? Pela TV Cultura, no Brasil inteiro, festivais que eram gravados e depois transmitidos. Então, e colocava em evidência aí a nossa cidade, o que é mais importante, que a gente pensa hoje, começar um festival pequeno novamente e poder chegar aí num, quem sabe, a contar de novo aí com uma mídia de TVs, até TV Cultura, quem sabe, se estiver viva ainda, que a gente torce para que esteja, né? Possa estar também participando desse evento novamente. Inclusive, neste dia, você também nos mostrou imagens que, assumimos o compromisso, ainda vamos mostrar na semana do festival aqui, imagens daquela época, quando você falou a TV Cultura, vinha aqui, fazia matérias, teve até transmissão ao vivo. Não, não era transmissão ao vivo, eles transmitiram na íntegra do festival, eles gravaram. Eles gravavam, depois passavam. E apresentavam na semana seguinte. Essa transmissão ao vivo não ocorreu, mas ocorreu sim, a gravação do Festival de 86, que foi o último que realizamos, 1986, onde eles gravaram o festival na íntegra e foi apresentado na semana seguinte para todo o estado de São Paulo, enfim. Te surpreendeu aí, quando você, quando abriram essas inscrições, você devia ter assim na sua mente, poxa, quantas inscrições será, vamos receber? Parece que foram mais de 40. Era o número esperado? Te surpreendeu? Olha, eu confesso para você o seguinte, Cláudio, nós entramos nessa, vamos dizer assim, abrimos as inscrições sem realmente número de expectativa. Porque eu não sabia no mercado que nós estávamos trabalhando, não sabia se seriam 5 inscrições ou se seriam 50. Na verdade, o número me deixou feliz, motivado até no ano que vem a voltar, sei como era antigamente, em dois dias, em uma, dois dias de eliminatória e uma final, quem sabe a gente consiga isso. Mas o que mais me surpreendeu realmente foi a qualidade das músicas que vieram. Isso realmente foi uma surpresa muito agradável. André. Sobre essas músicas, Maurício, você recebeu várias proposições, você falou que abriu um ponto de excedência das inscrições para poder avaliar. Você surpreendeu positivamente a qualidade das músicas, assustou, falou, pô, estamos bem de músicas populares brasileiras? Muito. Eu confesso que eu tinha um certo receio, não sabia o que viria, como viria, né? Tivemos surpresas muito agradáveis, sabe? Tivemos inscrições de várias cidades, inclusive, algumas que até não foram classificadas, mas vieram inscrições de cidades de Itatinga, por exemplo, de Botucatu, de Rio Claro. Então, o festival conseguiu atingir um público bem razoável pelo primeiro ano, né? Que está retornando, embora seja o quinto, está retornando depois de 30 anos praticamente. Então, acreditamos que no ano que vem a surpresa será ainda maior. Mas a qualidade das músicas realmente... tem muita gente fazendo música boa ainda, graças a Deus. Glauber, acredito que pela sua idade você... não sei se você se recorda dos anteriores. O que levou você a fazer parte da comissão organizadora desse quinto festival? Então, eu sempre fui encantado pela música, né? Eu não sou músico profissional, embora eu goste de música. Foi uma reunião entre amigos, né? A gente discutindo o que a gente poderia fazer relacionado à música aqui na cidade. E a gente teve essa ideia que surgiu de uma conversa, só que essa ideia, ela veio junto com a ideia do Maurício, né? Que já tinha essa ideia de fazer, retornar esse festival da década de 80. Então, foi uma surpresa muito agradável. Quando a gente comentou com o Maurício da nossa ideia, ele veio de frente. Não, eu tenho também essa ideia que já existe. E juntou a vontade ali da gente fazer alguma coisa. E não lembro do festival. Eu nasci em 82, mas foi uma surpresa muito legal. Quando ele mostrou as imagens do festival, eu me identifiquei muito. E a gente está bastante entusiasmado com esse projeto, né? E uma coisa muito bacana de comentar também, que são as inscrições que a gente teve contato com. São pessoas comuns, né? Que fizeram a inscrição, não são necessariamente músicos, vivem de música, né, Maurício? Então, são pintores, vários tipos de atividade. São pessoas que têm um insight criativo e falta a oportunidade realmente de mostrar arte, né? Então, eu acho que esse festival, ele resgata esse público aí. Acho bacana essa colocação do Glauber. Gostaria de agradecer também o André, que também faz parte, e o Wesley, o nosso querido Esfirrão, não podem estar aqui, mas também fazem parte da comissão. Foi muito legal recebê-los lá. Então, fica essa dica aí, que a Secretaria de Cultura está sempre aberta para as pessoas conversarem. Então, isso é um sinal que deu certo, porque eles... Inclusive, ontem, não sei se você chegou a ver o programa ou não, o domingo estava aqui com o pessoal do Motocross. Eu até citei mais uma vez essa parceria que a gente fala aí do público e do privado, né? Até citei e falei, está aí a Secretaria da Cultura, o pessoal do Rock in Rio procurou o Maurício, foi feito o Rock in Rio. Eu não sabia que você tinha também esse apoio aí também no festival. Mostra que a Secretaria, pelo menos que a gente tem recebido aqui... A dona Wanda esteve aqui também e falou do projeto do professor Magali para montar uma orquestra aí também. É muito legal que as pessoas aí normais procurem aí a Prefeitura, procurem as secretarias para esses tipos de parcerias, não, Maurício? É, eu acho que é isso que faz acontecer. Que a Secretaria, ela tem poder de fazer? Sim, claro que tem. Mas com ajuda, quando você pega uma equipe querendo trabalhar, fica muito mais fácil. Então, foi uma surpresa para a gente receber essa rapaziada aí da comissão organizadora. Eles já estão vendo que tem serviço para caramba, então isso que é bom. Não, eu ia falar agora sobre a premiação. É claro que uma premiação de dinheiro, ela chama a atenção do festival. Mas não é uma premiação muito grande. Eu acho que nesse... Acho que pela questão da MPB não ter espaço, a premiação acaba ficando no segundo plano. A vontade de aparecer com essas canções acaba sendo maior que as vezes que a vontade de receber o prêmio aí. Pode ser para qualquer um dos dois. É o que eu penso sobre isso. Eu acho que nós temos que ter os pés no chão. Começar um festival com uma premiação muito alta, sem ter nenhuma base, eu acho que seria muito arriscado. Nós tivemos apoio, por isso está aí na tela, onde vocês estão vendo aí, as empresas que eu gostaria, até que depois você me permitisse agradecer a todas elas, pelo empenho. Porque são empresas que encaram e estão dando o melhor para este ano. Para o ano que vem, nós já teremos, se Deus quiser, uma premiação um pouco melhor. Porque nós sentimos que o mercado é carente, o mercado existe, e nós tivemos aí 40 inscrições para selecionar apenas 20 canções. E ficou gente boa de fora? Acaba ficando, e às vezes até no sentimento da gente, porque quando você vê as inscrições, a gente procura, o Glauber está aqui, a gente entrega as músicas para serem ouvidas, eu mandei para amigos de fora, fazer a coisa mais lisa possível, dentro da maior credibilidade, ou seja, a gente tira o nome da pessoa, do autor, você lê uma letra, não sabe de quem é essa, não sabe se é do Cláudio, se é do André, por quê? Para você não se influenciar. Eles, quando foram lá para fazer a audição, nós ficamos até 7 horas, 7 e meia da noite, sei lá, fazendo a audição, e eles só sabiam a nota que eles deram, depois eu falava, essa nota que você deu é para fulano, porque senão, queira ou não, influencia. Então, a ideia é fazer um festival desse jeito. Começamos, sim, que não é uma premiação, eu acho até uma premiação muito legal, atualmente, mil reais, para que a pessoa traga uma música e seja vencedor, mas além desse prêmio da Santa Massa, no caso, é mais do que isso, não é o prêmio em dinheiro, é o reconhecimento, é poder mostrar o trabalho, é poder ter oportunidade, às vezes, de tocar num lugar legal, para pessoas que estão ali querendo ouvir a sua mensagem, e, acima de tudo, desenvolver nas pessoas essa vontade de compor, de fazer, de criar. É por isso que existe o festival. Glauber, deu trabalho, escolheu as 20? Então, é uma coisa muito bacana, as músicas, todas elas, as inscrições, elas tiveram um nivelamento muito sensível, então não tinha muita música diferente com relação à qualidade, né? Então, a escolha, a pré-escolha foi muito difícil, você não tinha nenhuma música muito fora da curva de qualidade, todas estavam muito boas, né? Então, isso, a gente teve que usar de vários critérios para conseguir fazer essa seleção, mas todas estão de parabéns. Agora, Maurício, é legal no caso dele, que ele mesmo já falou que ele não é músico, não faz parte do metier, mas está interessado num festival como esse. Então, o fato da pessoa não ser músico profissional, por exemplo, não impede que ela tenha um amor muito grande pela música e até conhecimento da música, né? Eu acho bacana, sim, porque ali você está analisando, é letra, composição, enfim, você... É um ambiente gostoso de... Sensibilidade. Sensibilidade que a música te dá, né? E o que o Glauber gosta de ouvir, Glauber? O que você... Então, é MPB, basicamente MPB, tudo que... Rock and Roll, né? Um blues, mas basicamente é uma música bem estruturada, bem feitinha, né? Com uma harmonia legal. É uma música que pode ser de qualquer gênero musical que me agrada. Por isso, no sentido da apresentação do festival em si, vai vir alguém com banda? Vai ser mais voz violão? Vai ser piano e voz? É, André, bacana essa pergunta. Cada... No ato da inscrição, cada autor das músicas, cada compositor, já dizia como ele ia interpretar essa música. Então, ela é bem variada. Tem gente que vai interpretar apenas com violão, voz. Existem outros que vêm com banda. Existem bandas realmente mais... Até pesadas, sabe? Então, é uma mistura... E isso é livre, né? É livre, é livre. A pessoa é compositora da música, ela escolhe a interpretação, quem vai ser. Agora, Glauber, já vamos... Já podemos dizer que isso aí já é um sucesso, até pela quantidade de inscrições. O Maurício, hoje, ele está secretário da Cultura. Ano que vem, temos eleições, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos os planos do Maurício também. A ideia de vocês aí, dessa comissão, que vocês formaram, é cobrar agora a administração para que esse festival tenha uma continuidade independente de administração? Claro, esse festival, ele é da cidade. Esse festival, ele tem uma iniciativa pública e privada, mas ele é além disso. Ele é algo que pertence à Santa Cruz, existe uma identidade que já não é uma identidade nova, veio do décimo de 80, é algo que a gente está resgatando. E é um bem da cidade. Então, a comissão formada hoje, que pode ter outras pessoas no futuro de outras pessoas, querendo colaborar com a cidade. A gente tem que fomentar a cultura em Santa Cruz, para retomar um trabalho que foi um trabalho muito legal da década de 80. Legal. Glauber, quero agradecer a sua participação e, com certeza, até o dia do festival, vamos nos falar mais vezes. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Eu, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Está certo. O Maurício fica um pouquinho mais com a gente, vamos fazer uma substituição aí, vai sair o Glauber, já vai entrar... Esse cara que vai entrar entende de música um pouquinho, Maurício? Estou a falar? Além de música, é poeta. É uma grande figura. Santa Cruzense, um cara muito especial, que tem muita história para contar. Então, está bom. Fica esse mistério no intervalo, que a pouco a gente volta. É corinçiano. É corinçiano. É, não podia ser perfeito, né? Tinha que ter algum defeitinho. Brincadeira. Claro, a gente volta já depois do intervalo. E Caixara Clube, o clube mais bonito do interior. Alongamento, hidromassagem, axé, step, aerojump, jiu-jitsu adulto, jiu-jitsu infantil, capoeira, kung fu, tai-chi-chuan, pilates, massagem, piscina, academia, quadra de esportes e os melhores eventos de Santa Cruz, Rio Pardo e região. E Caixara Clube, rua farmacêutica Alziro Sousa Santos, no centro, em Santa Cruz, Rio Pardo. Telefone 3372-1470. Casa Volo, o atendimento que você conhece e a maior variedade em elétrica, hidráulica e muito mais. Louças sanitárias, lustres, tudo para a sua casa em reforma ou construção. Casa Volo, onde você encontra a linha residencial e industrial, além de piscinas e muito mais para a sua área de lazer. Casa Volo, Avenida Tiradentes, Telefone 3372-5000. Vamos saber qual o melhor sabor do iogurte Fazenda Botelho na opinião de quem mais entende do assunto. O natural é o melhor. Coco que é o melhor. Morango é o melhor. Baunilha é que é o melhor. Iogurte Fazenda Botelho é o melhor da fazenda. Saboroso, cremoso, nos sabores baunilha, morango, natural e coco. Um melhor que o outro. Botelho é o melhor, botelho é o melhor. Iogurte Fazenda Botelho, muito melhor. Hum, uma boa mesa tem que ter azeite guaceira. A combinação ideal para todos os pratos. Azeite guaceira, dos melhores olivais portugueses para a sua família. Você conhece as vantagens de se filiar a Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz Reupardo, SCPC, promoções, cursos, assessoria jurídica, projeto degrau, orientação para certificação digital, posto SEBRAE, além da cooperativa de crédito SICOB, com todos os serviços bancários, projeto empreender, além de um salão para eventos e reuniões. Associação Comercial Empresarial, Cidade Unida, povo unido, comércio forte. O que é especial na vida? É ver um sorriso bonito, as pessoas se amando. Especial é saber viver o momento, sentir um aroma, uma comida gostosa, um arroz soltinho, saboroso. Hum, como Guacira Especiali, o arroz que deixa a sua vida muito mais... especial. O festival de música popular brasileira, Maurício Saleme, já que você elogiou tanto ao nosso convidado, o apresente, vai ser o representador do programa. Que honra! O pessoal de Santa Cruz News, transmitindo ao vivo para todo mundo, trazendo aqui hoje, Guca Domênico, músico, poeta, compositor, e um grande amigo de Santa Cruz do Rio Pardo. Escritor também, escreve no Jornal Debate, em Santa Cruz. livros de livros também, enfim, é uma grande figura. Parabéns, parabéns, bom dia, parabéns pela liderança do Campeonato Brasileiro. Bom dia, seu Kuga, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Prazer, Daniel, vamos evitar esse assunto de futebol, porque eu estou muito por cima agora, eu não gosto de humilhar as pessoas. Eu agradeço, eu agradeço. Tudo bem, vamos falar. Falar de música, né? Falar de música é melhor. Como que você vê o retorno desse festival de música em Santa Cruz? Ah, eu achei uma iniciativa muito legal, porque há uma carência, e o Maurício soube detectar isso muito bem, ele com a equipe dele, as pessoas gostam muito de música popular brasileira, e elas acabam não tendo oportunidade de ouvir. E os compositores não tendo espaço para mostrar essa música, né? Então, quando abrem um festival como esse, foi uma surpresa agradável, ele me contou de 40 inscrições de nível muito bom. Então, assim, é famoso juntar a fome com a vontade de comer. Legal. Agora, você falou, as pessoas gostam, né, de música popular brasileira, e por que que ela não tem o seu espaço comercialmente falando? Rapaz, é complicado responder isso aí, porque se você está de fora da festa, você não vai atirar pedras, que você vai parecer invejoso, né? Mas eu acho que é um, todo um envolvimento, tem uma história ligada com a educação, com a queda da qualidade da educação no país, tem as novas mídias que surgiram, e surgiram de uma forma avassaladora, você pega, por exemplo, quando eu comecei minha carreira, ou eu tinha uma gravadora, ou eu não tinha uma carreira. Hoje, a pessoa grava o disco em casa, coloca na internet, e está fazendo show por aí. Então, tem muita, muita, muita gente oferecendo, né, e pouca gente consumindo. Então, assim, hoje, tem mais artista do que público, praticamente, porque todo mundo, também, que produz, também, é um consumidor. Mas, em relação à falta de espaço para a música brasileira, eu faço, da minha parte, uma autocrítica, que eu acho que a MPB ficou um pouco elitizada, no sentido de, fazer músicas, muito difíceis de entender, e as pessoas, tem uma necessidade, de compreender o texto. Você pega, por exemplo, um cara que eu acho genial, que é o Djavan. Eu sempre cito essa música. Açaí, Guardiã, Zum de Besouro, um imã, branca e a terça da manhã. Rapaz, se você não tiver tomado uns goróis, é difícil você entender. O que ele quis falar com isso, entende? É uma viagem muito grande. Aí você pega um cara que fala, não adianta nem tentar me esquecer, durante muito tempo em sua vida. Eu vou ver, que é o Roberto Carlos, a pessoa, opa, isso aí, eu entendi o que ele quis dizer. Porque a pessoa acaba se sentindo burro, né? Você escuta uma música daquela do Djavan, e fala assim, pô, não entendi, então eu sou burro. Porque ele é muito famoso, tá tocando lá, lá, lá. Então acho que a MPB perdeu um pouco essa conexão com o povo, né? De falar coisas diretas. Aí o desafio seria esse, na sua opinião? Fazer essa música de qualidade, com conteúdo, com harmonia, com letra, que traz alguma mensagem, acrescenta alguma coisa, mas que ao mesmo tempo seja entendível para o ouvinte. Será que é isso a linha? É, André, eu acho o seguinte, ó, quando eu ouço falar em música de qualidade, eu saio correndo. porque é muito relativo, né? O que é qualidade? Você define o que é qualidade para você, o outro define a qualidade para ele de outro jeito. Agora, o que eu acredito é que essa música tem que ser sincera, entende? Se eu estiver te dizendo uma coisa que é verdadeira para mim, você vai se identificar. Eu, por exemplo, eu sou um cara romântico, né? E eu gosto muito de música romântica. E às vezes tem uma coisa que é assim, vamos dizer assim, aquela brega, né? que o cara está escorrendo sangue. Aquilo assim, pode ser que eu ache um pouco falta de bom gosto, ele está sendo demais, passando, se passando, como diz, né? Mas se aquilo é a verdade dele, você compra aquela ideia. Entende? Você fala, pô, esse cara está sendo sincero. Então você gosta da sinceridade dele. E isso te leva a gostar da música da pessoa. Então eu acho que a MPB, a nossa leitura crítica, é que ela perdeu esse elo porque as pessoas começam a ficar muito intelectualizadas. As músicas são muito assim, para mudar o mundo, tá? De cabeça. E não fala de relação comum, de simples, de observar as coisas, a natureza e as pessoas. Inclusive, eu até comentei com o André Rubic ontem que eu estava assistindo na terça-feira, foi a entrega de premiação do Multishow e o Caetano Veloso e o Gilberto Gil eram os homenageados. E as câmaras ficavam passeando ali, estavam acontecendo as apresentações aí, não vou citar nome de ninguém para não magoar os fãs, que a gente sabe, que o Diga Zeca Camargo, então é melhor ficar quieto às vezes, mas às vezes a câmara filmava, às vezes uma pessoa que tinha sido premiada estava se apresentando de Gilberto Gil, parecia que ia fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas fazer o que, né? é a coisa da qualidade, a qualidade, aquilo que ele falou bem, a qualidade de cada um. Às vezes você senta lá com um violão, liga no computador, faz uma transição pela internet, aquilo vira do tamanho do mundo, não quer dizer que aquilo é bom, às vezes, ele pode ser bom, pode não ser bom. O Maurício estava contando a música, como é que é do Gordinho, gostoso lá? Gordinho, gostoso. Eu já ouvi alguma coisa do Gordinho, gostoso, mas não ouvi a música ainda. Deve ser genial, uma coisa muito engraçada. Não, é engraçado, né? Porque tem umas coisas que a gente também, eu tiro o chapéu quando o cara faz esse tipo de coisa, mesmo que seja só um sucesso e depois ele vai sumir, vai ter os 15 minutos de fama dele. Mas é assim, às vezes a pessoa tem uma sacação, rapaz. Eu lembro da música do, esqueci o nome do autor, mas é Leandro e Leonardo, Pense em Mim. Rapaz, aquilo é genial, eu acho aquilo genial. Eu me lembro quando eu dava na escola italiana, os meus alunos, dizem, ah, isso é uma porcaria. Calma. Se eu tocar ela de um jeito, aí eu pegava o violão e fazia ela meio em bossa nova. Pô, mas assim é legal. Porque a música, ela é muito boa. Ela tem uma sacada, né? Então tem músicas que tem uma sacada assim, com humor, né? Com um certo humor. Isso fica bem legal. Maurício, voltando ao festival, já que o Guca levantou a bola, eu me lembro que quando a gente fala das inscrições, a gente fala, mas o que é música popular brasileira? Você fala, não, de repente um cara lá que é sertanejo, ele pode vir e fazer uma música popular brasileira, pode fazer um MPB. Os estilos que estão aí classificados, quais são esses estilos? Boa pergunta, Claudinho. Esse MPB, Música Popular Brasileira, o que é isso, né? É a nossa música popular brasileira, ela está enquadrada tudo ali. Mas o que a gente recebeu? A gente recebeu samba, a gente recebeu um repente, a gente recebeu um reggae, a gente recebeu um pop, pode chamar, a gente recebeu gente com voz de violão, bem a cara da MPB tradicional, essa, né, que vem lá. Praticamente nós recebemos um pouco de tudo. E isso é que é legal, essa diversidade da música, mostrar isso. Porque a gente não tachou um festival, não era um festival de rock, não era um festival de reggae, não era um festival sertanejo. Mas todos eles podem estar envolvidos nesse universo. Você tem essa mesma opinião sobre a música popular? Eu ia até complementar isso, eu acho isso mesmo, que os gêneros, né, eles meio que se dialogam entre eles, porque eu, por exemplo, eu, quando eu era moleque, eu ia aqui na rádio difusora de sábado à noite e via lá aqueles programas de moda de viola. e tem um dia que eu estou lá na minha casa em São Paulo, depois de 40 anos é um dia que eu começo a fazer uma música e eu falei, pô, eu estou fazendo uma moda de viola, mas eu não sou um cara da MPB? Sim, mas eu faço moda de viola, aí eu faço reggae, eu faço tudo, porque não tem essa separação estanque, não, a não ser que seja uma coisa mais ideológica, eu sou roqueiro, o cara só toca rock, só escuta rock, veste que nem rock, é uma igreja, o cara está numa igreja do rock, depois o pessoal da igreja sertaneja, a igreja não sei o que, agora a MPB é uma grande mãe que está todo mundo embaixo dessa asa que vale. O comercial que faz isso, aquela necessidade de colocar o CD numa patilheira, isso aqui é rock, isso aqui é samba, então isso acaba passando para os artistas, o cara chega aqui, eu conheço um músico, o que ele canta? Ele canta rock, ele canta samba, mas não pode ser músico, isso acaba ficando, faz parte da pessoa, até da gente às vezes, na hora de colocar um rótulo na pessoa. É, porque sempre a primeira pergunta é que tipo de música você faz? Aí eu, para brincar, eu falo assim, música boa, pronto. Eu ia falar que música tem dois tipos, tem a boa e tem a ruim, só tem dois. Vai tocar alguém naquela casa, é, quem é o cara? Ah, é o Luca, o que ele toca? Não, ele toca música, tem que ir lá conhecer, vai se ver que a música é boa, é um pouco difícil fazer para o público entender isso. É, é que nesse, nesse meio também tem uma coisa muito interessante, que é assim, eu, quando eu comecei a minha carreira, assim, a gente via show em teatro, né, eu me lembro que fui ver show do Caetano Veloso no teatro, Elis Regina e tal, e hoje, isso aí não é muito comum, né, as pessoas fazem show em casa de show, então, é, a música não é tão importante nesse lugar, né, uma vez eu fui assistir um jogo do meu filho, com o meu filho, ele é São Paulino, você é São Paulino, né, André? Eu sou, eu sou, eu sei que é São Paulino, na verdade, coitado, aí meu filho foi lá, eu fui assistir com ele o jogo, né, aí ele, eu sou, olha só, sou corintiano, eu fui lá secar o São Paulo, mas quieto, aí, quando acabou o jogo, eu falei assim, filho, só uma coisa, assim, você não prestou atenção no jogo, entende? Eu fiquei assistindo o jogo, tal, analisando, olha ali agora, tal, e ele não, ele estava lá cantando, as músicas, pulando, ele estava fazendo a coreografia, ele falou assim, depois eu vejo o tape, como assim, depois você vê o jogo na televisão? Porque, o espetáculo em si, aquela coisa que eu estava falando, há um pouco tempo atrás, da necessidade, de aparecer, que o público, hoje o público é meio exibidinho também, sabe, você vai no lugar, o cara fica lá, fazendo selfie, aí está rolando mal, um amigo meu, foi pôr uma caixa, ele falou assim, pôr, mas você botou um pôr uma caixa lá no fundo, fez um selfie, para dizer, eu estava lá, entende? aquela filosofia Smirnoff, eu estava lá, então, o mais importante, o ego, ele ser visto do que vê, às vezes, é, o ego da pessoa, eu estava lá no show do Paul McCartney, pôr, então, você é importante, agora, nos festivais anteriores, você estava em Santa Cruz, você fez parte, você participou? Eu toquei, acho que no último que teve, se eu não me engano, eu toquei no último, não me lembro, eu só participei de um, isso que eu me lembro, eu acho que foi no último mesmo, que foi no cinema, né, no Palácio da Cultura, foi no ginásio, então, foi no segundo, segundo festival, foram dois no ginásio, dois no cinema? Não, foram três, no ginásio, o último apenas, Ah, tá, o último que veio, e esse um, Palácio da Cultura, esse, o quinto nosso agora, sim, o que você resolveu fazer ali, Maurício? Até porque, ali, vamos dizer, a gente tem uma estrutura muito fácil de lidar, né, você tem um bom palco, você tem camarim, você tem uma poltrona confortável, porque é um evento que leva um tempo, ele não é um evento curto, né, você tem aí, 20 músicas para se apresentar, você tem uma comodidade legal ali, no ambiente. E uma acústica também, né, uma acústica muito legal, que a ideia, né, que seria, a gente gostaria que fosse assim, é que as pessoas estivessem lá, ouvindo as canções, realmente, prestando atenção, no artista que está lá na frente, né, então, vamos lá, é uma questão dos jurados, eu não sei se você sabe que vai ser os jurados, mas, eles devem saber, se vai divulgar, se vai divulgar, mas eles não tem acesso a essa música ainda, não, vão ter só no dia, só no dia, quem, os convidados, é claro que eu já tenho em mente, até conversei com alguns, serão cinco jurados, eles não participaram dessa pré-seleção. Um está presente aqui ou não hoje? Não, eu vou estar viajando. Você vê, ele declinou, ele declinou. Então, tá bom. as músicas, vamos lá, o pessoal está perguntando, mas e as músicas? Vamos lá, Tiago Cachone, é aqui de Santa Cruz, e o Pardo, a Dama e o Vagabundo, Maurício Góes, de Ourinhos, com a música Acerto ou Erro, Jussara Pedro, aqui de Santa Cruz, música Alegria, Murilo Toloto Gozo, e Renato Ribeiro Nelly, de Ourinhos, com a música Ave Mãe, João Rafael Brandini Nantes, de Santa Cruz, com a música Azul Sem Fim, aqui no B da Silva, de Barra Bonita, com a música Brincando de Sonhar, Diego Singulani, aqui de Santa Cruz, Rio Pardo, com a música Canção para Mar, Diego Singulani, que é lá da rádio 103, Ou 104, desculpe, 103 é o André, 104. Renato Damasceno Cruz, com a música Cicatriz, ele aqui de Santa Cruz, Luli Salina, Francine Soré, Tiago Cachone, B.S. de Britos, todos de Santa Cruz, com a música Coroneísta, Coronelista, ah, eu que, tá errado aqui, tá errado aí, Caiá Caetano Zamboto, de Ourinhos, com a música Da Capital ao Centro-Oeste, Diego Martinello, e o Igor Yênes, de Bauru, com a música Desculpe Amor, Caiá Caetano Zamboto, de Ourinhos, uma música, essa música foi de dia, Eduardo Moraes Bertolucci, Carina Simeão, de Lima Assis, com a música Eu e Você, o Aquino Beracema, de Barra Bonita, com a música Homem da Montanha, Daniel Gonzaga, de Oliveira, de Santa Cruz, com a música Seu Amor, Lincoln Pereira, de Assis, com a música Opostos, o Lincoln Pereira é de Assis, não dá impressão que é o nome, Lincoln Pereira é de Assis, o Lincoln Pereira é de Assis, com a música Opostos, Maurício Góes, de Ourinhos, com a música Prefiro Assim, o Diego Martinello e o Gui Enes, de Bauru, com a música Sempre Assim, Lincoln Pereira de Ourinhos, com a música Simples, e Adriano Borba, de Santa Cruz, com a música Vem Meu Amor. Alguns nomes foram repetidos, como as pessoas prestaram atenção. A pessoa, claro, é óbvio, é uma pergunta boba minha, mas poderia, então, classificar duas, três músicas. Sim, só lembrando que essa ordem que você leu as canções, elas estão por ordem alfabética do nome das músicas, ok? Não tem aí nenhuma classificação, não existe nenhuma... Nem apresentação. Nada disso, nada disso, é apenas em ordem alfabética do nome da música. Cada compositor, cada autor, poderia escrever até três canções. E essas músicas, conforme eu disse, eram enviadas para algumas pessoas darem nota, e foram pontuadas. As que tiveram melhor pontuação foram classificadas. Então, corria-se o risco, como aconteceu no caso, de termos duas canções vindas de uma cidade, por exemplo, como Barra Bonita, e recebemos inscrições de uma cidade, por exemplo, de Rio Claro, que mandou duas e nenhuma foi classificada. Então, a gente também não faz esse tipo de, vamos dizer assim, arranjo, não dá. E assim foi feito também nos outros festivais, já que esse é o quinto? Você manteve o regulamento? A gente foi muito feliz lá atrás quando a gente fazia uma seleção muito rígida e muito criteriosa e respeitando as notas. Então, eu acho que é o melhor caminho. Agora, Gugu, qual que é a importância para o festival, para uma música para o Brasil, uma cidade, como Santa Cruz Rio Parque, lá no interiorzinho do estado de São Paulo, 40 mil habitantes, o pessoal vê, ah, o pessoal lá só gosta de música caipira. Tem essa mesmo, o pessoal, quando eu falo que eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, ele fala assim, mas você não toca lá, né? Toco, eu sou santo, eu não sou santo, mas eu faço milagre em casa. As pessoas gostam, mas é, aquilo que eu estou falando, tem a indústria cultural, tem todo o envolvimento que leva a essa música estar mais em evidência, mas a gente tem que lutar. Também, o negócio é o seguinte, não vai ficar no nhen-nhen-nhen, não vai ficar reclamando a vida ideal, ai, meu Deus do céu, eu me lembro uma vez que eu estava dando uma entrevista na Rádio Bandeirantes com o Língua de Trapo, aí o entrevistador tinha sido colega nosso de faculdade, então era tipo, você estava realizando um sonho, porque ele via a gente no corredor tocando, ele falava, pô, esses caras são muito loucos, muito engraçados, aí depois ele vira jornalista, um dia ele tem um programa na Rádio Bandeirantes, ela de nove às onze da noite num domingo, rádio Bandeirantes não é a rádio ali da esquina, né, aí estamos lá dando a entrevista e de repente o guitarrista da banda estava, aí ele começou a falar, não, porque hoje em dia a mídia não dá espaço para a música, não sei o que, aí eu comecei a fazer assim para o entrevistador, aí ele falou, ah, o Guca quer falar alguma coisa? Sim, quero falar, quero agradecer a Rádio Bandeirantes por estar dando espaço para a gente aqui, aí o meu amigo ficou sem graça e depois saiu do ar, eu falei assim, pô, reclamando que a mídia não dá espaço, aproveita esse espaço e faz, e uma outra história engraçada, eu estava dando entrevista na TV Gazeta, era dia do compositor, aí tinha três colegas meus lá também, aí a entrevistadora chegou toda animada, aquela, mulheres, chamavam o programa, chama ainda, ah, estamos aqui com os compositores, que legal, aí ela, e você, como é que é? aí o cara assim, não, o negócio é o seguinte, o Ecard, não sei o que, aí ela, o outro, não, porque é o seguinte, ele falou, tá certo, e pá, a mídia não dá espaço, e eu falei, meu Deus, eu era o último, aí ela, quando chegou, ela falou assim, é duro, né, Guca? Eu falei, não, eu sou muito feliz de ser compositor, acho um dom que Deus me deu, eu pego uma ideia que nem existe, faço, vira música, acho isso bacana, posso falar uma poesia? Ela, pode, aí eu, semeei no coração, e já brotou no meu peito, esse amor perfeito, espero que ele sempre viva, pois sei que vou te amar, garida, por toda a minha vida, papola, não seja tola, para que ciúmes, que besteira, quaresmeira, porque chora às onze horas, que delírio, lírio, só porque saí com a dama da noite, ah, vem cá, ah, vem cá, sempre te quis, flor de lis, não fique tenso, hortência, nem faça bico de papagaio, quer que lhe diga orquídea, tudo não passou de brincadeira, com a trepadeira, vou deixar bem claro, a luz do alcaçuz, com o data vênia da gardênia, saí com a flor de lótus, e fizemos sim, muitas fotos, sínteses, filo por clorofila, não faça crise, crisântemo, tire de letra, como a violeta, e enquanto a prímula simula ciúmes, a samambaia cai no samba, porque chegou a primavera, o IP veio me dizer, que para elas, eu já era, e me deu uma ideia, por que você não se casa, com a azaleia, eu amo a todas elas, nenhuma ama a mim, então quero morrer, meu último pedido, me enterrem no jardim, e escrevam numa placa, aqui jasmin, acabou, foi lá para cima, foi uma ligação, uma atrás da outra, olha o pessoal quer comprar, o seu livro, aí eu falei, anota esse telefone aqui, eu vendi livro para caramba, nesse dia, aí depois, e seus colegas, devem ter caras felizes, quando saiu do ar, o cara estava olhando para mim, ai de caralho, aí uma outra vez, que eu fui lá, na entrevista, aí era, era um bloco de 15 minutos, e tinha eu, e mais um outro cara lá, aí o, o diretor falou assim, não, não põe o Guca no começo não, não põe não, senão ele não vai deixar o outro cara falar, ele vai roubar a atenção, ele vai ficar falando e tal, então metade, ok, porque você vai usar o espaço, para fazer o que, para encantar, para mostrar, para dar o seu recado, para dizer o que que é, não ficar lá reclamando, chorando, agora mesmo, você vê, eu peguei aqui e falei uma poesia, eles queriam que eu reclamasse, jogaram a casca de banana, falei, não, não vou cair nessa não, Maurício, vou deixar agora você falar, os seus patrocinadores, os seus parceiros, não sei quem vai ficar bravo comigo, aproveita, verdade, eu acho que, mais do que parceiros, apenas, dando, apenas dinheiro, não é, não é só isso, são pessoas parceiras, realmente, que tem, a vontade que a cultura, realmente cresça em Santa Cruz, queria agradecer, então, muito a Santa Massa, Pão de Alho Santa Massa, que é, nossa empresa, com muito orgulho, São João Alimentos, também aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, a Micromap, a Tons e Acordes, também presente, Restaurante Os Galeguinhos, e a Farmácia Avenida, esse pessoal, eu costumo dizer, são amigos da cultura, pessoas que, nos ajudam, e sempre nos ajudaram. Legal, pena, o tempo está acabando aqui, já vamos bater papo aqui, o resto da tarde, ainda mais com a presença do corintiano aí, Maurício, como eu disse ao Glauber, com certeza, vamos nos falar muito ainda, até o dia do festival, obrigado, e até a próxima. Eu que agradeço, Cláudio, é sempre bom a gente ter esse espaço aqui, da Santa Cruz News, para poder falar um pouquinho de cultura, um pouco de música, embora a gente saiba que, aqui vocês debatem de tudo, mas ainda bem que tem o espaço também, para a gente divulgar o trabalho da cultura de Santa Cruz, que graças a Deus, está caminhando aí, em bons passos. Que venha o festival de música, e que a gente possa estar juntos também lá, fazendo uma noite maravilhosa. Guco, quero agradecer, veio aqui de surpresa, uma surpresa legal, precisa avisar para a gente, um dia que você estiver com o tempo, Santa Cruz, para a gente marcar uma entrevista aí, para a gente contar a tua história, e contar a tua trajetória, e com certeza vai precisar de um programa inteiro. Vamos lá, tem muita história mesmo. Eu fiquei muito feliz, o Maurício me convidou, aceitei na hora, fiquei feliz de estar vindo aqui, conhecer o espaço de vocês, e eu quero realmente falar, vir aqui para contar, porque eu estou começando agora, um novo ciclo, na música, que vai em contra, que eu estava falando agora para o André, na pergunta dele, de simplicidade, e falar direto ao coração das pessoas, e eu vou começar esse ciclo, aqui em Santa Cruz. Legal, vamos contar isso aí então, para contar com a gente aqui, para divulgar isso aí. Valeu, um grande abraço. Legal, André, um abraço, até amanhã. Obrigado, parabéns aí, a iniciativa dos dois, mais uma vez, sabe que eu sou, com as carteirinhas, vou estar lá, inclusive assistindo, parabéns aí, o grupo pela poesia, corintiano, sensibilidade, diferente, toca o coração. Depois dessa, vão embora que é melhor, tchau, até amanhã.